Olá, você que nos acessa e nos vê pelo portal Emobile ou pela nossa página no YouTube. Eu sou Valsídio Perotti, diretor da revista Mobile, e é com muito prazer que apresento mais uma Mobile Talks, edições 2021. Talks significa conversa em inglês e é sempre realizado com pessoas capazes de compartilhar ideias e influenciar pessoas. É o caso de quem tenho a honra de receber para a conversa de hoje. Rogério Soares Coelho, presidente da Abicol, Associação Brasileira da Indústria de Colchões. Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também cursou especialização em polímeros na Universidade Católica de Santa Santa Catarina, adquiriu um MBA em Gestão Estratégica de Empresas. Rogério é empresário do setor colchoeiro na Orbis Colchões de Jaraguá do Sul e é o presidente da Abicol com mandato até 2022 e é coordenador também da Comissão de Estudos do Colchão na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fique conosco, vai valer a pena acompanhar a nossa conversa. Esse programa Mobili Talks vai ao ar na plataforma digital da Mobili, graças aos nossos patrocinadores Colchões Castor, Renner Sair Lácteo, Tintas Killing e Corte Certo Plano de Corte. Rogério, bom dia. Vamos começar? Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui pela Abicol representando o nosso mercado colchoeiro. Espero que todos estejam bem, né? Que hoje o que a gente mais deseja a todos é que todos tenhamos saúde. E estamos aqui para responder o que for necessário para contribuir com o mercado. Que bom. Rogério, a Abicol é uma jovem entidade empresarial fundada em 2011. Quais foram as motivações do setor colchoeiro para a sua constituição? Bom, até 2011 já havia sido tentado em outras oportunidades, notadamente o senhor Jardini da American Flex, com o companheiro Félix da Onix, a criação de uma entidade que representasse o mercado colchoeiro, mas não tinha sucesso. Não conseguia se viabilizar essa associação. No final de 2009, entre 2009 e 2010, nós tivemos as construções das normas de colchão e a entrada da certificação compulsória pelo Inmetro. Esse volume de reuniões que começou a ocorrer trouxe uma aproximação entre os fabricantes. E, como eu já tinha dito, o colega Félix Raposo está no mercado colchoeiro. O Félix vai me matar, acredito, com uns 35, 40 anos. E o Félix é uma pessoa com livre trânsito em todo o mercado brasileiro. E ele foi a argamassa que juntou 23 fabricantes nessa data. O senhor Félix sentiu que era o momento e ligou para outros 22 fabricantes e falou que está na hora de a gente lançar uma associação brasileira de colchões. E assim ele fez. E assim a Abicol nasceu em 2011 para nos representar, onde as primeiras demandas estavam muito ligadas a essa questão de regulamentação. a BNT e Inmetro. Isso foi muito... Era a nossa maior necessidade naquele momento, porque era uma coisa nova para todos nós. E logo depois começou a vir os outros desafios. Mas ela iniciou aí, em 2011, com o colega Félix Raposo. Muito bem. Rogério, diante do cenário atual, onde as dificuldades sanitárias se somam as dificuldades no fornecimento de matérias-primas e insumos já por um longo tempo. Como administrar os desgastes na relação com a cadeia fornecedora de suprimentos? Bom, essa situação que está acontecendo agora, novamente, em março e abril, ela se repete como ela foi no ano passado. Naquele momento, no ano passado, ninguém sabia o que seria do mercado. Ninguém tinha a ideia. Foi uma parada, uma queda muito violenta, uma transição meio fora do padrão. Maio, junho e junho o mercado retoma. Agora, a gente está sofrendo essa mesma situação. A relação com o nosso fornecedor, a gente tem que separar muito, com muito cuidado, porque o nosso fornecedor está próximo da gente, mas o nosso fornecedor também tem fornecedores deles, que também tem fornecedores. Então, esse processo todo tem que ser analisado com muita tranquilidade. É muito, seria muito fácil para qualquer industrial falar, ah, tal fabricante direto meu está fazendo tal coisa que não seria o correto. Não, a coisa é mais complexa, porque ele também depende de uma cadeia. Se a gente for pensar em uma cadeia de produto químico, nós estamos falando aí talvez em mais duas, três empresas para trás. Se nós estamos falando de mola, nós também estamos falando de duas, três empresas para trás. Então, é toda uma cadeia que se mexe. Então, a gente sente nos nossos fornecedores um compromisso de nos atender bem e procurar minimizar os transtornos que existem. A gente, nós temos que ter bastante tranquilidade, né? Não é porque o reajuste foi XYZ, de jogar toda a culpa nele, ou culpa, podemos dizer a palavra culpa, né? A gente tem que ter muita tranquilidade em analisar. É óbvio que é estressante, é óbvio que muitos deles tiveram problemas de fornecimento e, com isso, tiveram problemas de volume para passar para nós, industriais, mas tem que ser analisado com tranquilidade. E aquela história, né? O passado de uma indústria, de um fornecedor, ele mostra o que ele é no presente e também vai mostrar o que é no futuro, né? Eu acho assim, né, Rogério, os desgastes numa relação sempre existem de forma mais ou menos natural, né? À medida em que as coisas vão transcorrendo. Agora, o que fica é uma pergunta que é real nesse momento, né? Em cima mesmo da colocação que eu fiz anteriormente para você. Como foi administrar efetivamente o reajuste de preços dos colchões? que, em 2020, chegaram, em média, a terem elevação de preços de 45%. E esse aumento foi determinado pelos aumentos das matérias-primas, sobretudo as importadas, né, Rogério? Como o TDI, o Polial. Como foi administrar isso com o parceiro do mercado, né? Existem, bom, na verdade, o reajuste chegou ano passado, dependendo do tipo de produto, a 65%, tá? É realmente algo... Eu estou há praticamente 30 anos no mercado, nunca vi, nunca vivenciamos isso. É algo totalmente fora do padrão, fora do normal. Como eu disse, a gente pode dividir esse reajuste em duas partes, muito claras. Um foi o dólar, né? Onde nós sabemos que grande parte da nossa matéria-prima é dolarizada, e quando você sai de um dólar de 4,30 e você vai para um dólar de 5,50, 5,60, 5,70, esse reajuste de preço, vamos, entre aspas, ele é natural pela própria, pela própria valorização, nossa desvalorização cambial. E nós sabemos que o Brasil foi o campeão no mundo na desvalorização da moeda. Então, nós sofremos muito por isso, né? O nosso lojista, o mercado como um tal, ele recebe, ele recebeu esse reajuste com um total espanto. A gente percebia que muitos dos lojistas não acreditavam que acontecia uma situação com tal monta, de um volume tão alto, né? Era uma sensação que, quando você conversava, houveram meses aí, setembro, meio de setembro, início de outubro, que praticamente os fabricantes tinham uma tabela por semana, vários suspenderam as vendas, né? Isso me fez lembrar meu início no ramo de colchão, na década de 90, quando a gente tinha a tabela dolorizada, quase que chegamos a esse ponto, de tamanho descompasso que existia. Você lançava uma tabela, daqui a pouco já não é mais esse preço da matéria-prima. É isso. Então, foi muito desgastante para nós, né? Fabricantes de colchões, com o lojista. Por quê? Porque nós não sabíamos o preço e nós entendemos o lojista também. O lojista também não sabia o preço que ele teria que comprar, que ele teria que vender, desculpe, para o consumidor dele, né? Em relação aos nossos fornecedores, foi o que eu disse, né? Seria muito cômodo a gente falar assim, ah, o nosso fornecedor de mola, ele... A culpa é deles, né? A culpa é deles. Mas, quando a gente começa a passar para trás, a gente tem que analisar com duas situações. Uma, tem uma siderúrgica que forneceu a mola, o fio de aço, para esse fabricante. Tem alguém que forneceu o minério de ferro para essa siderúrgica. Nós sabemos que o minério de ferro, ele praticamente dobrou o preço em dólar ano passado. E coloque mais a desvalorização do real. Então, a gente sabe que a matéria-prima básica, que é o minério, teve um aumento de 170, 180, 200%. E isso foi para a siderúrgica. Essa siderúrgica repassou esse reajuste e fez alguns ajustes. Isso é claro. Basta ver que o ano, uma delas, não vou iluminar, isso é público, né? No último trimestre de 2019, o lucro dela chegava na faixa de 70 milhões. Ano passado, passou a um bilhão. Então, algo aconteceu. Então, esses reajustes em cadeia é que foi, chega no nosso, no nossa ponta, que é o nosso fornecedor de molejo, como vários fabricantes de colchões são fabricantes de molejo também, eles receberam essa matéria-prima de tal monta. Foi o caso do TNT, aonde o TNT teve, em um ano, 300% de aumento. 300% de aumento, né? E nenhum fabricante, por exemplo, de molejo ou de colchão, produz o próprio TNT. Nós sabemos que o TNT, além de ser utilizado para fazer o molejo em sacar, ele é utilizado também na fábrica de colchão, no Matelacê, e ele é muito utilizado hoje, por causa da pandemia, em máscaras. Mas só que, no caso do TNT, foi onde a Abicol conseguiu a retirada do imposto temporário do imposto de importação, nós tivemos 300% de aumento no TNT, sendo que esse aumento não se refletiu lá fora. Aí, isso nos chamou muito a atenção. Por isso que nós batalhamos pela queda do imposto de importação. Porque a resina, a pergunta básica, a resina que dá origem ao TNT, teve 300%, 400% de aumento? Não, não teve. e o TNT dentro do Brasil aumentou 300%, e isso desestabilizou toda a cadeia. Inviabilizou o colchão de mola ensacado hoje, um produto com um custo extremamente elevado, ocasionado principalmente para o TNT. Então, daí foi a nossa briga, briga no bom sentido, óbvio, para que a gente conseguisse zerar esse imposto de importação. E, por último, nós temos o poliol, o famoso poliol em TDI, que sofreu com a desvalorização, e ano passado a gente sempre brinca, que quando acontece uma coisa nesse mercado, a coisa se perpetua. Eu lembro que um mês antes de acontecer aquele furacão lá no Texas, eu brinquei, só falta um furacão. Passou um mês, pum, foi um furacão. Aí depois você tem indústrias que têm problema e param. Aí depois você tem congelamento e o Texas voltou. Então, vários problemas acarretaram essa situação. E o que nos preocupa muito hoje é que, incrivelmente, o mercado externo nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, está muito aquecido. E como nós tratamos de matérias-primas que são comodos no mundo todo, o preço que estiver lá vai estar aqui, independente de como esteja o mercado lá aquecido e aqui reprimido. Então, essa situação nos deixa apreensivos, nos deixa bastante apreensivos. Pois é, diante de tudo isso ainda, Rogério, de todas essas variáveis que têm que ser administradas na cadeia fornecedora, ainda também é preciso administrar a relação com a cadeia distribuidora. como está o enfrentamento com a cadeia de distribuição tanto as lojas próprias que muitas indústrias têm quanto as multimarcas diante de regras severas de lockdown, distanciamento social e tantas outras medidas restritivas que afetaram os consumidores e, por consequência, afetaram a cadeia de distribuição aos lojistas? A gente pode separar essa situação em três, vamos chamar de três fases, todas essas três fases têm um aspecto muito claro que é algo inédito para todos, inédito, completamente inédito. Então, naquele primeiro momento que houveram os primeiros lockdowns, que houveram os primeiros fechamentos, a palavra correta era perplexidade e não saber o que fazer. quando a gente começa, vamos falar de uma segunda fase que é a abertura do mercado e o mercado retoma com vigor a partir de junho, não existia ali naquele momento, salvo algumas cidades, eu lembro que Belo Horizonte ficou um pouco mais fechado um tempo, o mercado vivenciou um momento onde o consumidor final estava extremamente comprador, então qualquer tipo de fechamento lockdown ou fechamento parcial de x horas por dia, ele era sobreposto pelo volume de venda, então naquele momento não existia nenhum estresse entre, vamos falar, nós fabricantes, os nossos lojistas, em relação à pandemia, existia o estresse, óbvio, em relação a custo, que foi quando justamente explodiu o preço do nosso produto, a matéria-prima que veio. Agora, nesse ano, aí sim, eu acho que nós estamos passando um momento mais difícil, mais profundo da pandemia, né? porque ele advém com várias lojas fechadas, várias cidades fechadas, onde o mercado consumidor não está tão comprador como estava antes. Então, aí sim, hoje, eu acho que para o mercado colchoeiro é um momento mais difícil, de maior atenção ao que está acontecendo hoje. E, infelizmente, pelo não haver um comando central da pandemia, acontecem certas situações. Algumas cidades estão abertas no interior de São Paulo, outras não estão, outras estão abertas em Recife, outras estão fechadas em Salvador. Então, para nós, fabricantes, é muito difícil. Eu vou produzir para entregar para quem? E, quando você produz, na hora que você vai entregar, a cidade está fechada. Então, esse fato também nos causa algum tipo de transtorno. É lógico, isso é muito fácil criticar, mas o Brasil é um país gigante, somos, praticamente um continente, talvez seja difícil você ter uma unicidade, mas isso, para empresas que vendem no Brasil, no Brasil todo, porque você pode ter empresa que vende mais localizado ou você tem muitas plantas, né? Então, a situação tende a ser mais homogênea. Quando você tem empresas igual a minha que vende no Rio Grande do Sul ao Pará, é bem, tem sido bem estressante, porque você não sabe aquilo que você vai produzir, vai estar aberto para entregar. E aí, se estiver aberto para entregar, se esse lojista está tendo condição de realizar a venda e, com isso, desovar os estoques. Então, tem sido estressante março e abril, tem sido bem estressante para a gente, não tem sido fácil, não. muito bem. Dentro dessa perspectiva que nós já falamos até agora, Rogério, como dá para avaliar o impacto de 2020 na atividade colchueira e como dá para traçar perspectivas de mercado em 2021? Como é que você enxerga isso para nós compartilhar com o mercado? Quando a gente analisa 2020, nós não podemos analisar 2020 analisando uma só situação, faturamento. O fabricante de colchão, o lojista que analisar a palavra faturamento, ele está errando em algo básico. Por quê? Porque os preços se perderam. Você não pode analisar algo que aumentou 60%. É muito complexo essa análise, ela é muito mais profunda. Assim, eu aumentei meu faturamento 50%. E daí? Se você aumentou 65% do seu produto, você tem que fazer uma análise mais profunda. De uma forma geral, mesmo com os... Vamos falar a primeira quinzena de março, abril, que foi complicado para muito fabricante ainda, e a primeira quinzena de maio, quando você vê o ano como um todo, a indústria de colchão, ela teve, vamos dizer, não digo um excelente resultado, mas ela teve um bom resultado. Ela conseguiu, no último semestre, ela conseguiu, usando uma palavra, tirar o atraso da pandemia. Então, o fabricante de colchão teve um bom semestre, o lojista também teve um bom semestre e compensou um pouco essa primeira parada da pandemia. Quando nós vamos para 2021, existe uma palavra que nos causa apreensão, que é não saber se o nosso produto saiu de um patamar normal para algo que não caiba no bolso do consumidor, porque nós estamos falando em algo que aumentou 60%, 65%. Nós não estamos falando em um reajuste de 15%, 10%. Então, essa apreensão não existe na parte de toda a indústria, se esse novo patamar de preço é aceitável, quando eu digo aceitável, não é aceitável de sensação, e sim aceitável de caber realmente no bolso do consumidor. Então, essa apreensão existe e a gente espera que, com o passar do tempo, o consumidor comece a fazer análise e ver que, mesmo tendo essa movimentação, por o colchão ser um produto de bem-estar, de saúde, de conforto, que você pode analisar colchão como um produto de conforto e como de saúde, esse impacto não seja desproporcional na nossa cadeia. Esse que é a nossa expectativa. E nós achamos que, em 2021, a gente tem a tendência que o que aconteceu no ano passado aconteça em 2021, não com uma forma tão vigorosa como foi. Não com uma forma tão vigorosa como foi o segundo semestre de 2020, mas que o mercado se movimente para cima logo agora, a partir de junho, ele volte a uma tendência de normalidade. Então, essa é a expectativa de toda a indústria é que isso aconteça em 2021. Então, em resumo, o cenário melhora à medida que vai avançar a estabilização e a estabilização vem com a vacinação. Ah, isso aí, para nós, a gente tem, como acho que o mundo todo tem essa certeza, que só a vacinação é que vai mudar. para nós, isso é conversando com colegas, mesmo do exterior, a pandemia mudou muito a forma de viver das pessoas. Mesmo com a vacinação, a gente tem, se tem a certeza que as pessoas estão valorizando e vão valorizar mais o ato de ficar em casa. A gente sabe que houveram setores que sofreram demasiadamente, como de entretenimento, a gente sabe que sofreram muito e vão sofrer, justamente, mesmo as pessoas estando vacinadas, vai haver ainda, por algum tempo, uma desconfiança entre, será que eu entro em um ambiente totalmente fechado? Será que eu vou dentro de um restaurante, de um cinema? Essa desconfiança vai continuar por um período, mesmo estando todos vacinados. E isso, de uma outra forma, ele favorece ao mercado de conforto, porque as pessoas tendem a ficar mais dentro de casa, mesmo havendo a vacinação. Então, isso, para nós, no mercado colchoeiro, a gente entende que, avançando a vacinação, o consumidor vai voltar a sair, vai voltar a consumir mais outros bens externamente, mas vai visitar mais as lojas, e com isso vai alavancar os nossos produtos. eu ia te perguntar, já indo para o encerramento da nossa conversa, até porque você fez alguma colocação aí que tem muito a ver com o que eu vou perguntar para você. O que a gente pode declarar que vai ficar para sempre, como aprendizado deixado pela pandemia que ainda estamos vivendo? Muita coisa vai ficar para sempre como herança, não é, Rogério? vai, eu acho que, assim, a gente pode fazer essa análise em vários aspectos, né, eu acho que o aspecto pessoal, você traz o maior cuidado, não digo em todas as camadas da população, o maior cuidado com a higiene, isso vai ser flagrante, porque é público, né, que a higiene, nesse caso, de contato, ela é fundamental para que você não pegue essa COVID. E, trazendo para esse lado de higiene, a própria Abicol já está trabalhando em cima para trazer a higiene para o nosso colchão, que as pessoas não têm ideia, muitas das vezes, o que ela, aonde ela está dormindo, ela acha que ela colocou um lençol e esse lençol resolveu a vida dela. Então, isso é um aspecto que a própria Abicol vai, nós estamos trabalhando num processo onde a gente quer mostrar que o seu colchão ele vai muito mais além do que um simples fato de ficar deitado em cima de uma mola ou de uma espuma. Não, você está deitado sobre algo que pode ele ter problema de higiene, não que tenha COVID de forma nenhuma, colchão não tem COVID, eu falo outros tipos de micro-organismos, zácaros, bactérias do dia a dia. Então, esse lado de higiene, a gente sente que o brasileiro ele vai da maior importância. Isso é muito interessante, você ir em casas na Europa, você vai entrar na casa da pessoa, você tira o sapato na porta. Nós brasileiros não fazemos isso, né? Hoje, a maioria das pessoas que eu conheço já tira o sapato na porta, né? Então, fica aquele sapateiro ali na porta. E nós não fazíamos isso há um ano. E eu já escutei de várias pessoas, não, quando acabar a pandemia nós vamos continuar deixando o sapato na porta. Ou seja, é uma mudança de paradigma em relação à higiene, né? A outra mudança de paradigma é que as pessoas começaram a perceber que a casa dele é o reino dele. Você tem que ter conforto na sua casa. Esse conforto, ele passa por você ter uma cadeira correta para trabalhar, passa para você ter um bom sofá, uma boa TV para ver a televisão e ter um bom colchão para dormir, né? Então, essa sensação de como as pessoas ficaram mais tempo em casa, elas começaram a olhar mais para casa e ver que o conforto é onde ela está. não estou falando nada, pelo amor de Deus, contra você que quer comprar, a pessoa que compra um carro e vive e dorme num colchão que tem oito anos, por exemplo. Ou seja, ela deita, ela dorme oito horas, nove horas por dia em algo que não traz conforto para ela para andar num carro, para andar um quilômetro, dois quilômetros, cinco quilômetros em algo que dá um pseudo-conforto. Então, esses valores, eles começam a mudar. Então, a gente acha que a indústria do conforto, ela, nessa pandemia, a palavra certa não é beneficiada, porque eu acho que a pandemia, a gente não deve usar esse termo de beneficiar, porque é um desastre humano tão grande, mas a pandemia, ela trouxe para o mercado de conforto uma maior atenção pelo consumidor. Isso a gente tem certeza. O Rogério, pensando em mudança de comportamento de consumidor, enfim, essa coisa toda, o mercado colchoeiro é, de alguma forma, refém da loja física ou ele conseguiu evoluir para o mercado eletrônico? Isso é um tema que no mundo... Eu pergunto porque a gente sempre fica com a sensação quando pensa em colchão que você tem que dar uma provada nele, sentar, palpar, isso é muito natural de nós, consumidores. É um tema muito controverso no mundo todo. Para onde vai isso? Mercados mais, vamos dizer, mais maduros do e-commerce realmente tiveram uma evolução muito forte na venda de colchões pela internet. Isso é flagrante, aconteceu isso nos Estados Unidos de uma forma muito vigorosa na pandemia, mas quando você analisa a situação mais profundamente, os colchões que foram vendidos são colchões mais simples. Por que eu estou dizendo isso? Como você falou, colchão é sensação. Não existe essa história ah, só um colchão todo mundo dorme. Não. Não existe. A palavra que eu tenho é um pecado um fabricante falar que um colchão um vendedor falar que um colchão dá para todos os biotipos para todas as pessoas. Não. Basta você dormir de barriga para cima ou dormir de lado que a sua sensação no produto mudou para o completo. Basta dormir você mesmo mudar de forma. Posto isso, como o colchão é um produto que a sensação ela é muito muito importante a loja física ela é imprescindível para uma venda para que o consumidor saia satisfeito. Isso não tem como falar assim não, o consumidor pode comprar na internet que vai sair satisfeito. Pode. Pode. Mas a chance de dar errado é muito grande e mais do que pode sair satisfeito tem outra situação. ele deixou de conhecer que talvez seja melhor para ele. Existe um ditado que é muito claro você nunca sabe aquilo que é bom se você não provou. Então, se o consumidor compra um colchão na internet ele pode ter comprado um bom colchão mas se ele tivesse ido na loja ele teria comprado um excelente colchão. Então, sempre vai haver a necessidade de você provar lá. Eu costumo brincar com o lojista e falar assim vamos falar que lançou um perfume perfume novo você não conhece você vai comprar na internet ou você vai na loja para comprar senti-lo? Você vai senti-lo porque é percepção e colchão é percepção é ato de deitar e colchão ele tem um grande complicador principalmente para nós brasileiros. nós dormimos num colchão de casal o americano muitas das vezes dorme em dois separados, né? Então, você tem que comprar um produto que duas pessoas sendo que uma certamente tem um biotipo diferente da outra se adaptem. Então, a variável num colchão ela não é uma pessoa são duas e complica mais ainda. E colchão ele difere por exemplo vou dar um mercado que está muito próximo do nosso que é estofado o estofado ele é muito mais design a palavra conforto em estofado ela não é tão limitante a palavra certa não é limitante ela não é tão forte como no colchão porque se você comprar um sofá que você não se adapte você vai ficar triste vai ficar chateado e vai continuar com o sofá agora se você comprou um colchão que você não dorme no segundo dia a pessoa ela não consegue significa dizer que de fato a indústria colchoeira é uma indústria do conforto sim isso não tem a menor sombra de dúvida que o nosso o nosso o nosso mote é conforto ligado à saúde porque não adianta você fazer cada vez mais a saúde é relevante sim isso aí a própria Abicol também trabalhou nessa parte de estudos a gente sabe que isso é público e notório se você não dorme bem você não vai ter um dia bom eu costumo falar que o pessoal fala assim o colchão tal você dorme bem não colchão você tem que acordar bem você acorda bem para passar o dia o ato de acordar bem é resultado de você dormir bem esse que é o grande desafio e essa valorização o brasileiro ele começa a ter de uma forma mais relevante e é uma situação que está muito ligada à parte experimental ir deitar deitar com calma evitar o famoso testar colchão com joelho que muito consumidor testa com joelho esse está bom não deita no colchão sente o colchão fecha os olhos porque é uma compra que você vai levar para cinco anos quatro anos e se for uma compra errada você vai sofrer quatro, cinco anos então mais do que nunca volto a dizer vai existir um mercado de internet de e-commerce vai notadamente em colchões mais simples o que eu quero dizer colchões mais simples com conforto mais ligado ao firme é muito perigoso e muito a gente não vê fora também mercados mais maduros a venda de colchões com mais não fala a palavra macio ele é meio ficou depreciativa no Brasil colchões com mais confortáveis na internet porque é um colchão que demanda mais risco para o consumidor então tem que ser uma compra presencial mais do que nunca sempre sempre muito bem que excelente conversa Rogério eu acho que o nosso público vai se deliciar com esse nosso bate-papo e com a sua consideração infelizmente estamos finalizando mais uma Mobili Talks da série 2021 esperamos ter contribuído para o crescimento e esclarecimento e desenvolvimento da indústria moveleira e colchoeira nacional missão que a revista Mobili assumiu há 41 anos quando publicou sua primeira edição eu quero agradecer a gentileza e por isso de forma muito especial ao nosso convidado Rogério Soares Coelho pelo esforço de estar disponível para a conexão que estabelecemos nesse dia e nesse horário fica a sua disposição para as palavras finais aí Rogério a Abicol que agradece a oportunidade para nós da Abicol é muito importante sempre estar se comunicando com o mercado porque a gente sempre percebia que existia uma lacuna nessa comunicação e nos últimos tempos com a administração do colega Alexandre nós começamos a perceber que o mercado precisa escutar o mercado colchoeira então essa conversa com a Mobili pelo público que a Mobili atende para nós é muito importante e a gente também quer deixar em aberto nós temos o nosso site da Abicol nós temos o nosso aplicativo que está aberto para a pessoa baixar onde ela pode pesquisar sobre o colchão que está com registro correto no Inmetro se esse colchão está sendo feito de uma forma correta qualquer tipo de denúncia que um lojista ou um consumidor quiser fazer de algum colchão que ele ache que esteja fora daquilo que deve ser a norma porque o colchão é um produto com certificação compulsória então ele pode fazer de forma anônima então dá uma passeada no nosso website que é abicol.org e ver e esteja à vontade para que sim entrar em contato com a Abicol e atrás de mim nós temos o selo Abicol que esse selo a gente quer mostrar para os lojistas e para o consumidor colchões que são feitos dentro da norma do Inmetro qualquer colchão tem que ser feito se ele não tiver sendo feito dentro da norma do Inmetro ele não pode ser nem vendido é contra a lei né o selo ele quer atestar que outras outras premissas como meio ambiente como respeito ao trabalhador são respeitados por aquela determinada empresa então a gente está fazendo força também com esse selo que eu acho que vai ajudar ao mercado como um todo no mais a gente agradece e desejamos a todos que fiquem com Deus com saúde né e tem na mente que vai melhorar essa situação que nós estamos passando vai passar rapidamente e vamos sair vencedores disso ok muito obrigado a todos também e também desejamos que fiquem em paz e cuidem da sua saúde até a próxima